Quero aqui citar um verdadeiro amigo Que formou comigo um laço fraternal Conta uma história num lindo poema Humildade extrema e descomunial Vejo destacado em meu calendário Seu aniversário, dia de emoção Vindo homenagem e inomidade Para sempre parte do meu coração Vai, vai trilhando o caminho Vai, vai demonstrando o amor Vejo ternura em sua luz És iluminado, muito abençoado por nosso Jesus Receba o carinho nos versos que faço E sinta o abraço deste sonhador O amigo a Mauí como eu desejamos Saúde e paz a você, Salvador Vai, vai trilhando o caminho Vai, vai me mostrando o amor Vejo ternura em sua luz És iluminado, muito abençoado por nosso Jesus Vai, vai trilhando o caminho Vai, vai demonstrando o amor Vejo ternura em sua luz És iluminado, muito abençoado por nosso Jesus Oh, o o o o o o o o O d o 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 oii 함 Mãe como eu desejamos Que tu faz fanzico Suga ternura em sua luz E essa tua prova É Prauden